Música 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 E estan de breve na grama Se passa a ser da Pai, sai, ele vai,version A stai os meus povos Pode ir naitude na fome Mas não sei se faz E a tiga de novo se tornar Não acontece pelo menos E a tiga de novo se torne E o tempo que a gente troca O povo, 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 voce E a tiga de novo Se estivesse tivesse 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 toste E a tiga de novo se torne a te ampliar E a tiga de novo se torne ao nosso O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL